Na tarde desta segunda-feira, como já é de tradição, o Corpo Docente do Ensino Médio do Município de Presidente Vargas realizou pela quarta vez o Festival das Carroças, aonde os alunos junto com os professores usam da imaginação para resgatar a história do nosso país com suas carroças alegóricas. Certo que eles se reúnem em frente à escola e saem passeata pelas ruas e avenidas do município, mostrando para a sociedade as suas criatividades e consigo atrai o público para ver a competição. Ao chegar no Arraiar Brilho da Magia no Balneário Orestes Lima, já tem uma mesa composta com vários jurados para dar o seu voto avaliando a criatividade de cada equipe. Eu quero um lugar, eu quero parabenizar todos os professores, pais, alunos que desempenharam. Essa atividade, ela tem uma importância muito grande em criatividade. Eu, como gestora da escola, eu não posso dar nenhuma ideia, certo? Porque fica aqui sempre, ela é uma competição. Além de ter todo o desempenho, a criatividade, a gente tem a competição. E eu só tenho, fico só olhando. Para a gente é uma grande alegria e nós vamos dar continuidade nesse Festival das Carroças, enquanto a gente trabalhar no ensino médio. Qual é a expectativa aí para o voto dos jurados daqui a pouco sair? Olha, vai ser uma campeã, né? Eu espero que seja 300. Eu achei muito legal, assim, porque na minha antiga escola isso nunca tinha acontecido. E para mim foi uma coisa muito boa. Estou aprendendo cada vez mais e mais. Como é que está a expectativa aí para a decisão dos jurados daqui a pouco? Os top do sertão vão ganhar com certeza. E a vencedora dessa competição do Festival das Carroças deste ano foi uma das carroças que consigo trouxe a história de Lampião e Maria Bonita. Como é que é para você participar de quarto evento, pela rua da cidade, Avenida Carroças Enfeitadas. E vocês, infelizmente, ganharam, saíram como campeão deste ano. É, achei bom mesmo, porque nós viemos agora do ensino fundamental e agora nós estamos... Nós viemos agora de um ano, estamos fazendo o primeiro ano, então para nós foi bom, né? A primeira vez que nós fazemos e nós viemos para o meu lugar, então é isso. Para você, como é que é para participar representando o cangás? Para participar do cangás foi bom demais. Porque além dos nossos esforços, teve muita gente que não participou e também tem agora que é participando. A gente colocou um tema bem sugestivo, né? O de Caipira. Então nós escolhemos os cangacê do sertão o nome e aí nós fomos parabenizados porque ninguém foi colocado o nome igual a nós. E o nosso tema foi bem sugestivo, a nossa equipe foi bem soçada, a professora Samira, o professor Orlando também foi muito... Ajudou bastante a gente e nós só temos que agradecer, né? Todas as pessoas que participaram aqui, todos os alunos do CETAM, a nossa diretora que organizou o evento e também, né? As pessoas juradas. Nós só temos que agradecer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.